E aí, menino, vem aqui. Nossa, quer comprar uma bala nenhuma? Não quer comprar uma bala nenhuma, não. Por acaso tu é o filho de Chico? Sou difícil. Manda um recado pra ele. Sim. Diga a ele que amanhã eu apareço lá na minha esterra. Tá certo. Diga que foi doutor Araújo. Tá certo. Obrigado, tchau. Tchau. Ei, cabra. Coronel Araújo, senhor por aqui. Eu tô dentro do que é meu. Tô dentro das minhas terras. Eu vou dar dois dias pra você pegar seu bando e desaparecer daqui. Mas, coronel, eu não posso fazer isso. Isso daí já não me interessa. Não me interessa. Você invadiu o que é meu. Pegue suas coisas e se desapareça. Pegue toda sua família e suma daqui. Vou dar dois dias. O recado tá dado. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mabel, o que você tá fazendo aqui brincando com essas crianças e piolhenta? Sua mãe já falava a você que você não é pra brincar com eles se você encher a cabeça de piolho. Vai se bala pro carro. Você tá atrasado aí do colégio? E vocês, o que é que estão fazendo aqui em casa? Pisar a aparecer daqui e bora? Seu camboio de crianças miseráveis, piolhentos. É, seu Chico. Hoje sua farra acaba. O que é isso? É fogo, é fogo. Corre, corre. Corre, mulher. Corre. Pega as crianças. Corre. É fogo. Justiça. 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 Senhor, quanto que eu já sei fez isso? Nada da fora. Sai, 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 sai. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Paulo O'Brien com mais um programa Prosa Livre e desta vez com um convidado super especial. Ele, o Anderson Nike. E aí, gente. Tudo bom? Ele que é um dos personagens que mais se destacaram do vídeo Destinos em Chamas. O temido e malvado Coronel Araújo. Então, o Anderson Nike é uma grande satisfação e um prazer enorme ter a sua presença aqui no programa Prosa Livre. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e vamos lá, né, para essa entrevista. Vamos ver o que dá. Então, para dar o pontapé inicial aqui do programa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você mais relacionada à minha curiosidade. De onde surgiu essa vontade de atuar? Então, desde os 3, 4 anos, a minha mãe sempre falou que eu ainda lembro, assim, algumas coisas, eu sempre gostei de dançar e eu acho que veio disso também, porque eu não saía, não brincava na rua, sempre criava vários instrumentos de casa mesmo. Antes de eu fazer esse teatro, também em 2004, 2005, eu assisti a novela e quando eu assistia a novela, eu já sabia todo o roteiro todo na novela, porque eu leia durante o dia, tudo o que ia acontecer, eu comprava aquela revista, eu ia até as falas, minha mãe até mandava sair da sala, mandava ir para o quarto, porque eu nem ia conseguir assistir, porque eu já sabia o que ia acontecer, já sabia as falas, e todo o dia eu ficava repetindo, assim, a fala dos atores da novela. Eu acho que foi através disso, já que eu tive, assim, minha infância, minha adolescência, assim, nesse meio de atuar, de dança, e, às vezes, tipo, qual ou quais dificuldades você teve que enfrentar para você ser a pessoa que você é hoje? Ah, assim, nesse mundo, existem muitas pessoas negativas, né? Tem gente que não quer ver, você tem um sonho, ela sempre tem aquela pessoa que quer colocar defeito, coloca dificuldades, eu já ouvi muito, 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 no tempo que eu fazia teatro, ah, para desistir disso, isso me dá certo, eu sempre dizia, ah, um dia eu vou fazer um filme, eu vou botar uma novela, e eu sempre pensei assim, sempre pensei grande mesmo, em relação a isso, mas sempre tem aquela pessoa que diz, ah, você não vai chegar em casa nenhum desse jeito, isso não dá futuro, tu mora em Pernambuco, quem é que vai ter que descobrir aqui? Tipo, eu vejo que é coisas que são inúteis, são coisas que querem colocar para baixo, porque eu vejo muitas pessoas que hoje em dia estão na Globo fazendo novela, Chacrinha também, foi aqui de Pernambuco, e olha onde ele chegou, a Viana Carla também, que é de Recife, hoje em dia já fez Globo Total, tá na Globo, faz várias novelas, então foi através das pessoas que eu sempre me inspirava e via aqui para tudo, tudo é possível, assim, só você acreditar e não olhar para o que as pessoas vão falar, porque tem muitas pessoas que têm que ficar rindo, que tem que ficar rindo com preconceito, mas foi isso que eu falo, se você tem um sonho, tem aquelas pessoas que colocam para baixo, que tem amigos que colocam para baixo, já que eles ali não é teu amigo, não, que não, não, tá se vindo para nada na tua vida, entendeu? Então, ó, é, tampou o vídeo e segue em frente. Você já foi um influenciador digital, você já teve um canal no YouTube, e se já, o que te desmotivou para você não seguir em frente? Bem, atualmente eu trabalho com um digital influencer, já tive um canal no YouTube, só que eu desativei ele já faz uns três anos, por motivos, não motivos assim, que me fizeram desistir, mas foi só questão de tempo também, porque eu trabalho com outras funções também, né, sou situado na administração e tinha que saber dividir o tempo, então estava muito corrido para mim, então foi um motivo de eu ter cancelado o canal. Mas eu penso em voltar com o canal, eu até ano passado ainda gravei alguns vídeos, até fiz uma pré-divulgação no Instagram, mas até o momento ainda não sofreu, mas fique ligado que a qualquer momento eu posso divulgar para vocês. Você é um ator cômico, ou a sua intenção era de ser um ator sério, mas que acabou de alguma maneira sendo engraçado? Bem, quando eu recebi o convite para participar do filme, meu papel seria de uma pessoa ruim, só que eu não sei, já é de mim que eu lhe mostro palhaçada, então se tornou uma coisa assim, engraçado o papel, então eu juntei, eu pensei lá, então na primeira cena, quando eu fiz, ela disse, ah, então eu vou pegar isso, já que o pessoal gostou, quando eu gravei, a gente estava mostrando depois, como foi que ficou, ela disse, ah, ficou legal, né, se eles gostaram, então eu vou seguir assim, eu seguir uma pessoa que leva uma pessoa séria, mas com o intuito de um humor, jogar o humor no meio, então ficou mais ruim de sair, eu também. Mas era algo assim que você não esperava, né? Não, não esperava, eu fui para fazer um papel sério, mas se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa humorista, né, de novo, de novo, de novo vídeo, quem foi a pessoa, o personagem que te inspirou para você fazer o temido e malvado Coronel Araújo? Bem, eu me inspirei muito no Coronel, que eu dourinho, curto esse Tapa Amarelo pra assistir, eu amo, e assisto até hoje, mas, tipo, o Coronel, ele era aquele tipo de pessoa, ele era uma pessoa boa, mas às vezes jogava aquelas caminhas de baldado, então o bicho inteiro de sair, então já que passou aquela pessoa ruim, e ele era uma pessoa boa, ele era um senhor, né, coronel, que tinha as fazendas, tinha as terras, então eu saí juntando e me inspirei muito nele. Nike, você já fez parte de algum grupo de dança? Já, já fiz, em 2003, 2004, 2 anos, eu morava em outra cidade, e eu participava de aula de dança, na escola mesmo, no grupo de dança, só que eu sempre levei mais para atuar mesmo, que dança, é só esporte mesmo, eu sempre gostava de dançar, eu gosto de dançar até hoje, mas, tipo, a partir do momento que você vai ficando velho, assim, de idade, e você não está praticando aquilo, é tipo, você vai ficando meio entrevado, tipo assim, e eu já não sou a melhor pessoa que eu era antes, eu já não danço mais quando eu dançava, né, bem. Como foi sua experiência na arte de atuar, e com quantos anos você teve, digamos assim, essa sua vontade, essa veia artística? Bem, desde quando eu era criança, como eu falei, nas escolas, eu sempre participava de teatro, eu tinha aquela era de criança, né, e sempre eu gostava de ficar à frente, assim, a professora sempre me deu liberdade, porque eu vivia que eu gostava muito de liderança, eu gostava de mandar no grupo, então, sempre, ela sempre me dava, assim, os principais papéis, tipo, quadrilha, sempre ficava como um rei do milho, noivo, sempre na frente, e sempre querendo arrumar as pessoas como ela deveria ser, sempre dava fala, sempre demonstrava para eles como era que eles tinham que fazer, e aí, olha, nessa hora, você tem que fazer isso, etc, lá. Então, foi a partir desse lugar aí, aí, tinha um grupo de teatro também na escola, lá nessa cidade que eu morava, e foi lá que eu comecei a fazer, assim, tinha os trabalhos da escola, e até no meu ensino médio mesmo, tinha um exemplo lá, um trabalho de história, a professora dava, que era para fazer escrito, eu perguntava se poderia fazer em forma de teatro, para demonstrava, se eles gostavam de aparecer. O Anderson Nike, por que você optou por esse nome artístico? Bem, foi na época do Orkut, a amiga, que eu estudava, e eu sempre ia, com a chave de restaurante, e eu usava aquelas calças coloridas, sapato colorido, eu e uma amiga minha, Ásia, amiga saudade, aparece, e a gente sempre ia chegar na escola com roupas coloridas, sempre a gente chegou chamando a atenção, era aquele sapato colorido da Nike, e eu sempre gostei de sapato, eu tinha uma coleção de sapato, coleção de sapato, e eu tinha muitos sapatos da Nike. Então, eu estava na Lan House, ainda nesse tempo não tinha comprado o outro, e eu fui fazer o Orkut, e eu fiquei pensando, eu não vou colocar meu nome verdadeiro não, eu não vou criar meu nome artístico, aí eu pensei, eu vou colocar o Anderson Nike, mas eu não vou colocar Nike como se escreve em barra marca, aí eu coloquei o Y e o K, aí pronto, aí o colégio todo começou, Nike para lá, Nike para cá, pronto, pegou no tempo do meu ensino médio mesmo. Então, até hoje, em todas as redes sociais, é o Anderson Nike, e até hoje, não estou esquecendo que conhece o Nike. Quais os projetos que você tem atualmente? Bem, atualmente eu estou afastado, eu estou fora de teatro, eu não fiz mais nenhum tipo de peça, nem algo nesse mesmo. Agora, atualmente mesmo, eu só estou no foco de digital influência mesmo, trabalhando como digital influência e, por enquanto, a receita. Quais os influenciadores digitais que te inspiram? Bem, de início, o Carlos Baia, né? Eu acompanho ele desde o início. E o youtuber também tem Kevin Lopes, ele acompanhou ele acho que já há uns 5 a 6 anos já. Como eu gosto muito de moda, no canal dele sempre mostrava dicas de cabelo e maquiagem de moda e roupa. E, na época, o meu canal era baseado nisso também, que eu ensinava a fazer. Eu mudava meu cabelo todo. Toda semana eu chegava na escola com o cabelo diferente e levava o nome até de camaleão. Porque eu sempre, eu não parava com cabelo. E não paro até hoje, eu não consigo passar mais de um mês com o cabelo só. E minha inspiração no canal foi do Kevin Lopes e digitais influência atualmente Carlinhos Baia, mas tem alguns também da minha cidade também que eu me inspiro muito. Como a Amanda Pontes, a Ian, é um focado de maquiagem, de moda, essas coisas. E é isso. Naide, você é natural de qual cidade? Eu sou natural de São Caetano. Aí eu me mudei de casa em Santa Cruz, morei uns 6 anos lá. Depois eu voltei para São Caetano. E atualmente eu estou a 50 horas de Carvalho. O que te deixa realizado profissionalmente? Quando eu faço alguma coisa que uma pessoa gosta. Tipo, quando eu faço algum vídeo ou algum quadro no Instagram. E as pessoas comentam que gostou. Então assim, de qualquer forma eu estou levando algum modo de inspiração para outras pessoas. Algum modo de que as pessoas se inspiram em mim. Como eu já recebi várias mensagens de pessoas que estão começando nessa área de digital influência. E eu sempre dou, sempre ajudo, sempre divulgo também aquelas pessoas que estão começando. Eu sempre dou dicas de como chegar, como começar. Porque em mim não é fácil. Em mim não é fácil. É você começar com o Instagram para você também se tornar uma pessoa, digamos, pública. Porque quando você muda seu perfil pessoal para um perfil aberto. Aí você tem que estar disposto a tudo. A críticas, a preconceito, a o que as pessoas vão falar. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão falar mal de você. E no início, para quem não conhece, para quem não sabe, é complicado conviver com isso. Porque é uma coisa totalmente... Você quer fazer uma coisa com as pessoas que estão maltratando, não gostando da sua cara. Mas você tem que tentar. Você tem que ir à frente e não ligar para quem as pessoas vão vir. Porque quando as pessoas vir, é porque as pessoas querem estar no seu lugar. Querem ter a coragem que você tem de estar ali. Enfrentar uma câmera. Enfrentar as pessoas conversando. Não tem coragem, tem vergonha de estar filmando na rua. Mas é isso. É você perder a vergonha. Eu me considero hoje... Eu sou uma pessoa tímida ainda. Sou muito tímida. Mas... Quando eu estou adiantando a câmera... É mesmo que me descer na hora. Você passa por alguma situação difícil? No momento? Pá! 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 A cada 100 meses, no máximo, já passei 1 ano, e sentei crises. país, às vezes quando se passa alguma coisa assim... Algum assunto pessoal ou esse tipo que mexe comigo, volta de novo. É como se tudo o que se passa no passado me vem em dobro. Se você percebe o que está acontecendo. Agora já escola aproveita, porque o psicólogo, já passei a psiquiar pra acompanhamento, Mas hoje em dia eu estou vendo É tudo certo Quais os estilos musicais Que são característicos em você? Eu amo em TV Eu amo em funk Faz isso Eu também Eu amo em Goelma Eu amo É uma das minhas inspirações também Na dança E eu sou fã dela Desde dormindo E é isso As minhas inspirações chegam Qual ou quais os esportes que você já praticou? Eu odeio esportes Eu odeio academia Eu odeio treinar Eu odeio correr Eu não faço nada disso Já estou ficando sedentário Mas eu não gosto não Eu sempre vou Faço expressão na academia Pago Faço plano Até plano Mensal Primação Eu já fiz Não fiz o pé um dia Na casa de um dia Eu odeio malhado É por isso que eu tenho um corpo assim Mas Eu como muito Eu como muito o pé Tipo A gente quando é magro As pessoas já Critica Já acham que a pessoa está doente Que você é doente Que você Que você Está com algum problema Está sem comer Mas não é Eu como muito Muito mesmo Tipo Faço exame A cada seis meses Porque a gente que é magro A gente tem que estar sempre Fazendo exame Porque É diabetes É colesterol Porque as pessoas precisam de colesterol Só das pessoas gordas Mas não é Pessoas magras também Pelo contrário Pessoas magras que tem que se cuidar Porque acham que é magro E que pode sair comendo de tudo na vida Mas não é assim E graças a Deus O meu genograma dá tudo ok Não tenho diabetes Não tenho colesterol Está tudo balanceado Então Se eu estou me sentindo bem Se eu me sinto bem assim Eu Estou de boa Um dia sim Me der coragem Aí eu entro na academia Mas já fiz também capoeira Fiz seis anos de capoeira Para quem não sabe Eu já peguei até oitava corda de capoeira Eu treinei durante seis anos Mas atualmente Eu não estou fazendo Eu não estou tendo dinheiro 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 Qual o conselho que você daria Para as pessoas que têm um sonho Mas acabam desistindo no meio do caminho Não desista Não liga em troca As pessoas vão falar Porque sempre vai assistir alguém Que vai falar Mas se você for pela cabeça Você nunca vai crescer Você nunca vai ter vontade De seguir com o seu sonho Até alcançar Então não escutem O que as pessoas falam Quer dizer, escutem Mas ignora E só pegue para você O que for construir O que não for Não, não, não absorva Bate bola Jogo rápido Diga uma frase Perdoe Não perdoar Fé de ser feliz Família Base Fé Sempre Uma música marcante É uma música que eu gosto muito Ser iluminal É uma música que me lembra muito Que marcou muito Uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro Porque eu estava ouvindo essa música Lá no Rio E assim ficou na minha cabeça Eu trouxe para cá E eu nunca tinha ouvido essa música Mas marcou Depois vocês vejam Um momento inesquecível São vários Mas um que marcou assim Foi minha viagem O Rio de Janeiro Que eu fico com minha amiga E aí eu sonho da gente De infância E o Rio de Janeiro juntos E também foi na data de comemoração O aniversário dele Que ele comemorou O aniversário dele No lugar que a gente queria estar muito E a gente também junto O Anderson Nike Para o Anderson Nike Eu sou uma pessoa assim Sonhadora Pessoa que não desiste tão fácil Das coisas E eu sempre estou sonhando alto Eu sou uma pessoa Que sonha alto E que o que vai acontecendo São todos os arquivos que eu quero Então é isso Então é só sonha dura Quem quiser entrar em contato Com o Anderson Nike Quais as redes sociais Que o público deve procurar? O Instagram Principalmente Que é o que eu mais uso atualmente Tem o Facebook também Mas Estou atual Mais com o Instagram E também através do e-mail Que está lá no perfil do meu Instagram Para profissional E o meu WhatsApp também 8217311 Vou deixar aqui no Descrescimento Então é isso aí galera Foi uma enorme satisfação E honra Ter o Anderson Nike Aqui no programa Prosa Livre E daí gente Muito obrigado pelo convite E vamos aí para fazer O que tem os próximos vídeos Que mirada Já estava combinando Outras coisas Para o canal Eu fico ligado E vou estar postando também No meu Instagram Outras novidades Então Corre lá e segue já É isso Só O que é tanto O que é här Ó Musica E aí É isso É isso Eu 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 Obrigado.